Música New Generation, levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a todos os que tem sede. Esteja atento a ministração da Palavra de Deus preparada para o seu crescimento espiritual. Música Aleluia, Ele é Santo. Música Nós estamos sentindo e levantamos as mãos, levantem suas mãos. Porque a alegria de Deus é a nossa força. Nós nos abençamos e nos abençamos a Ele. Amém. A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Mais uma vez. Amém. Amém. Aleluia. O Senhor é Santo. A sua glória é de toda a terra. Aleluia. O Senhor é santo e a sua glória é de toda a terra. Amém. Um nível, Senhor Deus, que possamos ter tanta intimidade contigo. Que possamos ouvir a tua voz claramente aos nossos ouvidos. Fala ao nosso coração a cada manhã, a cada dia, Pai Santo. Ó Deus, nos desperta nas madrugadas para buscarmos a tua presença, Senhor. Para enchermos as nossas vidas o teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, leva-nos, Senhor. Leva-nos em intimidade contigo, Pai. Em ter a ti, adoração. E derramar meu ser. É o que, é o que, meu coração, deseja toda amanhã. Amanhã. Te imaginar. Te imaginar. Te imaginar. É me inspirar Pra te dizer Que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Toninho é muito Pedro. Ou leva-me Leva-me Além. Ou leva-me Além. Ao nível mais alto do que eu Ao nível mais profundo De intimidade contigo, ó Senhor Leva-me, leva-me além Leva-me, leva-me além Minha vida flua mais do que a Tua missão Mais do Teu poder Render a Ti adoração E derramar meu ser É o que, é o que Meu coração deseja toda manhã Te imaginar, te imaginar É me inspirar Pra Te dizer Estou apaixonado cada vez mais Por Ti, Senhor Senhor, Tu és Se encontrará Teu nome é Maravilhoso Leva-me, leva-me além Leva-me, leva-me além 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 выступ Eu te quer Au- şu Mah Leva-me além Leva-me além Aleluia, Jesus Leva-me além, leva-me além Leva-me além, leva-me além Ao nível mais profundo De me dar-se contigo, ó Senhor Leva-me além, leva-me além Leva-me além, leva-me além Minha vida flua mais que a Tua unção Mais do Teu poder Mais do Teu poder Mais do Teu poder New Generation Levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo A todos os que têm sede Esteja atento à ministração da Palavra de Deus Preparada para o seu crescimento espiritual Eu entendo que Jesus, ele disse Ide por todos aqueles que nos assistem também pela internet, ao vivo Que Deus abençoe o seu coração Que você seja tremendamente abençoado por Deus nessa noite Deus tem uma palavra especial Para todos nós nessa noite E meu desejo é que você estivesse aqui com a gente Nessa sala Mas que o Espírito de Deus faça essa conexão Entre vocês e nós aqui Amém Amém Louvado seja o nome do Senhor Vamos fazer uma oração Pai, eu te louvo nessa noite Pela Tua graça Pela Tua bondade Pela Tua misericórdia Levanta as nossas vidas Ó Deus, e nos faz andar com a cabeça erguida, Senhor Muito obrigado, Deus Por esta noite maravilhosa Pelo Teu cuidado Pela Tua bênção Espírito de Deus, seja conosco nessa noite E traga o alimento para as nossas vidas Esteja conosco, Pai Em nome de Jesus Se alguém aqui, Senhor Entrou triste Saia daqui cheio de espírito de alegria do Senhor Para a glória do Teu nome A Ti seja toda honra Toda glória Todo louvor Hoje e sempre Amém Amém Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12 Amém Deus é bom Amém, irmãos Deus é muito bom Deus é muito bom 2 Coríntios 12 2 Coríntios capítulo 12 A partir do versículo 1 2 Coríntios 12 De 1 ao 10 2 Coríntios 12 Diga misericórdia 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 Que bom, que bom Podemos ler? Muito bem, podemos ler? Diz assim Em verdade que não convém gloriar-me Mas passarei as visões e revelações do Senhor Conheço um homem em Cristo Que há 14 anos Se fora do corpo não sei Se fora do corpo não sei Também Deus o sabe Foi arrebatado Ao terceiro céu Versos 1 e 2 diz It is doubtless not profitable For me to boast I will come to visions and revelations of the Lord I know a man in Christ Who 14 years ago Whether in the body I do not know Or whether out of the body I do not know God knows Such a one was caught up Into the third heaven E sei que o tal homem Se no corpo Se fora do corpo não sei Deus o sabe Foi arrebatado ao paraíso E ouviu palavras inefáveis Que ao homem não é lícito falar And I know such a man Whether in the body or out of the body I do not know God knows How he was caught up into paradise And heard inexpressible words Which it is not lawful for a man to utter De alguém assim me gloriarei eu Mas de mim mesmo Não me gloriarei Se não nas minhas fraquezas Of such a one I will boast Yet of myself I will not boast Except in my infirmities For though I might desire to boast I will not be a fool For I will speak the truth But I refrain Lest anyone should think of me Above what he sees me to be Or hears from me Porque se quiser gloriar-me Não serei inécio Porque direi a verdade Mas deixo isto Para que ninguém cuide de mim Mais do que em mim Vê Ou de mim ouve E para que não me exaltasse Pela excelência das revelações Foi me dado um espinho na carne A saber Um mensageiro de Satanás Para me esbofetear Afim de não me exaltar Acerca do qual Três vezes orei ao Senhor Para que se desviasse de mim E disse-me A minha graça te basta Porque o meu poder Se aperfeiçoa na fraqueza De boa vontade Pois me gloriarei Nas minhas fraquezas Para que em mim Habite o poder de Cristo Concerrando esta coisa Eu pedi com o Senhor Três vezes Que ele possa me departar E ele disse Minha graça é suficiente Para você Porque minha força É perfeita Por isso Sinto prazer Nas fraquezas Nas injúrias Nas necessidades Nas perseguições Nas angústias Por amor de Cristo Porque quando estou fraco Então Sou forte Louvado seja o nome do Senhor Por essa palavra lida Amém? Queridos Durante muitos Muitos anos Eu tenho ouvido Falar sobre esse texto Eu tenho ouvido Falar Muitas coisas Sobre esse texto Mas eu só tenho ouvido Mas eu só tenho ouvido Falar Coisas desse texto Sobre o versículo 7 O versículo 7 Paulo fala Do espinho na carne E muitas pessoas Têm Assim Tentado descobrir O que era Esse espinho na carne De Paulo E muitas pessoas Chegaram pra mim Assim Já muitas vezes Pastor O que é O espinho na carne? E eu tenho Aquela resposta Assim Bem Segura Eu não sei Mas é interessante Porque Hoje Eu não quero ficar Somente nesse versículo Porque a ideia central Deste texto Não é O versículo 7 E eu quero que você Entenda Qual é a ideia Central Deste texto Para que nós possamos Entender O que Deus Deseja de nós Assim Eu creio Que nós Podemos Agradar A Deus Melhor Porque Eu tenho Ouvido Muitas pessoas Derem Eu tenho Um espinho Na carne E ao invés De glorificar A Deus Porque Tem um espinho Na carne As pessoas Começam A reclamar De Deus Porque Tem um espinho Na carne Eu mesmo Sou um deles Muitas vezes Eu reclamei De Deus E tem Muitas pessoas Que acham Que o espinho Na carne De Paulo Era Problema Nas vistas Talvez Tem gente Que achava Que era A esposa Talvez Tenha Muita gente Aqui Que pense Que a esposa É o espinho Na carne Mas nunca Pense Que a sua esposa É o espinho Na carne A sua esposa É a rosa De Deus Amém Você é o talo Com o espinho Preste atenção Mas queridos Veja bem O que Paulo Está dizendo Aqui O que ele Começa Falando O texto Qual é o tema Central Deste texto Orgulho Exaltação Arrogância Esse é o assunto Principal Aqui neste texto Concorda comigo Ou não concorda Preste atenção No texto Ele começa Dizendo assim Olha Eu tenho Muitas coisas De que me gloriar Mas eu não posso Me gloriar Por essas coisas E ele Por que então Eu quero que você veja Quais são os motivos Pelos quais Paulo Poderia se gloriar Paulo foi um homem De grandes revelações Ele teve Muitas revelações De Deus É interessante Que o primeiro Encontro dele Com Jesus Foi diferente De todos nós Aqui O primeiro Encontro dele Com Jesus Foi Jesus Apareceu Para ele Ele ouviu A voz De Jesus Ele não Conseguia Ver Jesus Fisicamente Mas ele Escutou A voz De Jesus E Jesus Disse assim Paulo Por que você Me persegue E ali Se travou Uma conversa Muito boa Mas essa foi A primeira Experiência De Paulo Com Jesus Mas interessante Ele mesmo Diz aqui Ele coloca Na terceira Pessoa No versículo 2 Ele diz assim Eu conheço Um homem E esse homem Teve Uma grande Revelação Ele diz Eu não sei Se foi No corpo Ou se Fora Do corpo Mas eu sei Que esse homem Foi arrebatado Até o terceiro Céu Preste bem Atenção Em uma Coisa Ele Por que ele Coloca Na terceira Pessoa Para não correr O risco De se Auto Exaltar Então Ele Começou Tratar Dele Você vai Ver isso Também Em outros Capítulos Dos escritos De Paulo É como se Ele fosse Duas Pessoas E quem São Essas Duas Pessoas Ele Paulo A sua Carne A carne De Paulo Era Carne Como a Nossa Carne Homem Falho Mas O outro Lado Era o Homem Espiritual Era o Homem Era o Espírito Dele A alma Dele O Homem Gerado Pelo Espírito De Deus Renovado Por Deus É Tanto Que Em outro Texto Ele Fala Aquilo Que Eu Quero Fazer Isso Eu Não Faço Significa O Que A Carne Quer Fazer Eu Aliás O Que O Espírito Quer Fazer Eu Não Faço Ou Seja Ele Fala Claramente Dessa Guerra Mas Eu Quero Que Você Entenda Que Esse Homem Era Ele Mesmo Ele Havia Ido Ao Terceiro Céu Ou Paraíso Como Em Outras Traduções Descreve E Ele Viu Coisas Ele Ouviu Coisas Ele Diz Que Não Convém Até Comentar Com O Homem E É Interessante Ele Veja No Capítulo 12 No Versículo 12 Ele Diz Os Sinais Do Meu Apostolado Ou Seja Ele Era Um Apóstolo De Jesus Cristo E Ele Agora Ele Estava Diz Assim Olha Os Sinais Desta Minha Credencial Eles Foram Manifestos Manifestados Entre Vocês Como Irmãos No Versículo 12 Descreve Quero que Você Olhe Por Favor O Que Que Diz Quais São Os Sinais Do Apostolado De Paulo Versículo 12 Paciência Não Foi Manifestados Com Paciência Através De Sinais Prodígios Milagres Ou Maravilhas Certo Ou seja Esses Eram Sinais Do Apostolado De Paulo Em Outro Texto Em Atos 19 Versículo 11 12 Não Precisa Abrir Só Se Você Quiser Diz Que Deus Fez Pelas Mãos De Paulo Extraordinários Milagres E Diz A Bíblia Nesse Texto Diz Que Até O Lenço De Paulo Quando Eram Levados Até Os Enfermos Diz As Doenças Deixavam Os Enfermos Alguém Aqui Já Teve Essa Experiência De Alguém Pegar Um Lenço Seu E Levar Para Alguém Ser Curado Mas Eu Quero Que Você Entenda Como Era A Vida De Paulo Paulo Tinha Uma Vida Dedicada A Deus A Bíblia Diz Que Ele Mesmo Falou Ele Diz Quando Eu Preguei Entre Vocês Coríntios Eu Não Preguei Com Palavras De Sabedoria Humana Mas Eu Preguei Para Vocês Com Demonstração De Poder No Espírito Irmãos Paulo Teve Revelações De Deus Paulo Pregava O Evangelho Era Um Homem Super Sábio Deus Usava Ele Com Muitos Sinais Maravilhas Eu Posso Dizer Com Toda Segurança Que Paulo Tinha Do Que Se Orgulhar É Verdade Ou Não É Verdade Ele Tinha Do Que Se Orgulhar Mas Eu Quero Que Você Entenda Uma Coisa Aqui Deus Não Opera Na Soberba Na Arrogância No Orgulho Entenderam O que Eu Disse Deus Não Opera Deus Usa Um Método Para Poder Manter Paulo Humilde Que Não É Muito Convencional E Nenhum De Nós Gostaríamos De Passar Por Esse Processo É Interessante Que Ele Argumentando Sobre Isso Então Parece Um Paradoxo Porque Ele Diz Assim Que Para Que Eu Não Me Exaltasse Pelas Revelações Que Deus Me Deu Foi Me Posto O que Um Espinho Na Carne E O que Que Esse Espinho Fazia Primeiro Perdão O que Que Era Esse Espinho Segundo Texto Diz Um Mensageiro De Quem Irmãos Do Diabo Um Mensageiro De Satanás E Paulo Então Vai E Ora Deus E Diz Senhor Tira Esse Espinho Da Carne E Que Deus Faz Não Não Vou Tirar Não Senhor Outra Vez Deus Tira Esse Espinho Da Minha Carne Deus Fala O que Não 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 Vou Tirar Terceira Vez Deus Tira Esse Espinho Da Minha Carne E Que Acontece O Senhor Diz Assim A Minha Graça Te Basta Porque O Meu Poder Se Aperfeiçoa Na Fraqueza Queridos A Bíblia Fala Que Deus Resiste A Quem Aos Soberbos Mas Ele Faz O que Dá Graça A Quem Aos Humildes Agora Veja A palavra Graça Aqui Jesus Diz Para Ele A Minha Graça É Suficiente Para Você Aí A Bíblia Diz Em Pedro Que Deus Dá O Que Aos Humildes Graça Aí Lá Em Timóteo É Muito Interessante Porque Paulo Fala Para Timóteo Timóteo Meu Filho Fortifica-te Na Graça Que Há Em Cristo Jesus É Muito Importante A gente Pensar Nisso Irmãos Porque Em Outras Palavras O que Nós Podemos Entender Desse Texto É Que Deus Precisava Que Paulo Continuasse Humilde Porque Paulo Humilhado Seria Útil Para O Reino De Deus Mas Se Paulo Se Orgulhasse Ele Não Teria Mais Unção De Deus Não Poderia Mais Ser Usado Por Deus E É O Que Acontece Com Muitas Pessoas Nos Nossos Dias Deus Começa A Levantar Essa Pessoa Trabalhar Na Vida Dessa Pessoa Começa A Querer Usar Essa Pessoa E Por Algo Muito Menor Do Que Paulo Fazia Pelo Espírito De Deus Essas Pessoas Se Orgulham E A Bíblia Diz Que Deus Resiste Ao Soberbo Talvez Esta Seja Uma Resposta Porque Muitas Pessoas Que Já Foram Usadas Por Deus Não São Mais Usadas Por Deus O Que Nós Precisamos Entender É Que Deus Precisa De Nós Humilhados Porque Quando Nós Estamos Humilhados Quando Nós Estamos Às Vez Ali Com Aquele Espinho Na Carne Que Pode Ser Até Uma Fraqueza Pode Ser Alguma Coisa Uma Tentação Pode Ser Um Problema Que Você Esteja Vivendo Na Sua Vida Na Sua Família Talvez Até Na Sua Profissão E Você Não Entende Que Deus Está Usando Aquilo E Como Deus Usa Isso Porque De Fato Paulo Todas As Vezes Que O Diabo Vinha Para Esbofetear O Seu Rosto Se Era Um Problema De Saúde O Diabo Poderia Dizer Dessa Maneira Por Que Você Cura Tanta Gente Através De Você Mas Não Cura Você Por Que Tantas Pessoas São Abençoadas Através De Você Mas A Sua Família Não É Por Que Por Que E Tantos Por Quês Porque Deus Quer Que Nós Cheguemos Ao Trono Da Graça Graça De Deus Não É Só Para Uma Vez A Graça De Deus É Para A Vida Diária Todos Os Dias Eu Tenho Que Dobrar Os Meus Joelhos E Dizer Senhor Hoje Eu Preciso Da Tua Graça Senhor Sem Ti Eu Não Posso Fazer Nada Olha o Que Diz A Bíblia Em Hebreus Você Pode Abrir Sua Bíblia Em Hebreus Capítulo 4 Hebreus Hebreus 4 Capítulo 4 Versículo 14 Hebreus 4 Verso 14 Veja quem é Jesus Tendo Tendo portanto Um grande Sumo Sacerdote Jesus Filho De Deus Que penetrou Os céus Retenhamos Firmemente A nossa Confissão Porque Não Temos Um Sumo Sacerdote Que Não Possa Compadecer Se Das Nossas Fraquezas Estão Acompanhando O texto Comigo Preste Atenção Porque Não Temos Um Sumo Sacerdote Que Não Possa Compadecer Se Das Nossas Fraquezas Porém Um Que Como Nós Em Tudo Foi Tentado Mas Sem Pecado Eu gosto Dessa tradução Porque Nós Não Temos Um Sumo Sacerdote Que Não Possa Simpatizar Com As Nossas Fraquezas Aí O Escritor Fala Algo Muito Importante No Versículo 16 Cheguemos Pois De que Maneira Irmãos Qual Maneira Com Confiança Olha Só Aonde Ao Trono Da Graça Para Que Irmãos Isso Para Para Que Possamos Alcançar Misericórdia Alcançar E achemos Graça Afim De sermos Socorridos No momento Oportuno Que Maravilha Esse Deus É Tremendo Ao Mesmo Tempo Que Ele Permitia Que Paulo Tivesse Um Espinho Na Carne Ele Falou Para Paulo O Meu Poder Se Aperfeiço Na Fraqueza Diz A Minha Graça Te Basta Então O que Paulo Tinha Que Fazer Irmãos Todos Os Dias Entrar Confiadamente Onde Ao Trono Da Graça E Dizer Senhor Preciso Da Tua Graça E O que Acontece O que Jesus Faz Ele Foi Tentado Em Tudo Ele Conhece A Tua Tentação Ele Conhece A Tua Fraqueza Ai Pastor Mas Eu Não Tenho Fraqueza Ai Se Você Está Dizendo Isso Acabou De Confessar Sua Fraqueza Porque Todos Nós Temos Fraquezas Mas Todos Nós Podemos Chegar Confiadamente Ao Trono Da Graça E Podemos Fazer O que No Trono Da Graça Contar Para O Senhor Jesus Senhor Esse Mensageiro Do Diabo Já Vem Me Perturbar E Jesus Então Derrama Um Poco Da Sua Graça Sobre Nós E Aí O que Acontece Quando Jesus Derrama Sua Graça Nós Somos Socorridos Diga A Pessoa Que Está Ao Se Socorrido Pela Graça De Deus Quando Nós Recebemos Essa Graça De Deus O que Acontece De Fato Somos Fortalecidos Vocês Acham Que Eu Estou Em Pé Aqui Pelos Meus Próprios Méritos Quantos Aqui Têm Problemas Só o Kaique Não Tem Problemas Então Levanta a Mão Kaique Amém Todos Nós Temos Problemas E O que São Nossos Problemas Uma Vez Que Eu Entreguei A Minha Vida Para Jesus Estou Aqui Adorando Ao Senhor Que Maravilha Mas Eu Não Estou Entendendo Eu Sou Servo De Deus Por Que Estou Passando Por Esse Problema Por Que Estou Sofrendo Essa Tribulação Porque A Graça De Jesus É Suficiente Para Você E Todos Os Dias Serão Assim Por Isso Que Paulo Diz O Meu Justo O Justo De Deus Viverá Pela Fé E O que Que A Fé Faz A Fé É O Veículo Que Nos Transporta Ao Trono Da Graça Pode Se Ajoelhar Do Lado Da Sua Cama No Seu Sofá E Diga Deus Hoje Eu preciso Da Tua Graça Ai Que Maravilha Irmãos Por Isso Que Paulo Aqui Em 1 Coríntios Ele Entende Isso Aí Sabe O que Ele Fala Por Esta Razão Eu Vou Me Gloriar Nas Minhas Fraquezas Ele Não Vai Se Gloriar No Que Deus Estava Fazendo Através Da Vida Dele Porque As Coisas Que Estavam Acontecendo Eram Deus Que Estava Fazendo Era O Poder De Deus Através Da Vida Dele Contanto Que Ele Ficasse Humilde Permanecesse Humilde Diante Deus O Poder De Deus Continuaria Fluindo Através Da Vida Dele Então Qual Era O Motivo Do Orgulho Os Milagres As Revelações O Poder De Deus Não O Motivo De Se Orgulhar Era Nas Fraquezas Então Ele Dizia Por Isso Eu Fico Feliz Com As Minhas Fraquezas No Versículo 10 Ele Diz Eu Tenho Prazer Nas Minhas Fraquezas Eu Tenho Prazer Quando Eu Tenho Quando Eu Tenho Prazer Quando Eu Passo Uma Necessidade Quando Eu Passo Uma Necessidade Por Amor De Jesus Cristo Por Que Ele Responde Porque Quando Estou Fraco Então Estou Forte Quando Estou Fraco Eu Vou Ao Trono Da Graça Eu Falo Com Meu Deus Eu Falo Com Meu Jesus Eu Falo Com Meu Senhor E Digo Eu Preciso De Ti Nós Nunca Podemos Esquecer Desse Jesus Mas Se Tudo Estiver Bem Na Nossa Vida É Rápido Rápido Nós Paramos De Orar Nós Paramos De Ir Ao Trono Da Graça Nós Começamos A Achar Que Nós Somos Bons Nós Somos Suficientes Agora Eu Cheguei No Ponto Máximo Agora Senhor Não Preciso Mais De Ti Agora Eu Já Posso Operar Até Milagre Aí Nós Vamos Nessa Soberba E Caímos É Ou Não É O Que Acontece Quando Vem Uma Fraqueza Na Sua Vida Quando Vem Um Problema Na Sua Vida O Que Você Tem Que Fazer Prostra Se Diante Do Trono Da Graça Não Faça Como A Nação De Israel Jeremias Capítulo 2 Versículo 13 Deus Faz Uma Reclamação Do Seu Próprio Povo Ele Diz O Meu Povo O Meu Povo Fez Duas Maldades Quais Foram As Duas Maldades Que Eles Fizeram Está Com A Bíblia Aberta Em Jeremias Capítulo 2 Versículo 13 Exatamente Primeira Coisa Me Deixaram Irmãos Deus Sente Falta De Você Sabia Que Deus Sente Falta De Você Um Dia Que Você Não Chega Na Presença Dele Mas Como É Isso Pastor Não Diz Que Deus Está Em Todo Lugar Ele Está Em Todo Lugar Mas Ele Se Deixa Achar Por Aqueles Que O Buscam Então Ele Sente Falta Da Sirlene Ele Sente Falta Da Edileusa Puxa Edileusa Não Falou Comigo Hoje Mas Gente Você Entra Aqui Ninguém Fala Com Você Ou Quase Todo Mundo Fala E O Ney Não Fala Com Você O Que Você Vai Achar Acho Que Ney Está Com Raiva De Me O Será Que Aconteceu É Não É Verdade Mas Quando Todo Mundo Vem Oi Tudo Bem Como Vai Te Abraça Como Você Se Sente Aí Você Imagina Você Levanta Vai Trabalhar Recebe Seu Salário Come Sua Comidinha Gostosa Diz Hoje Eu Vou Comer No Chipotle Aí Fica Feliz Da Vida Hoje Vou Comer Pizza Hoje Eu Vou No Cinzeres Mas Não Fala Nada Com Deus Acho Que Ele Está Precisando No Espinho Para Ele Lembrar De Passar Aqui No Trono Da Graça E Dizer Oi Senhor Eu Preciso De Um Dia Abençoado Eu Preciso Da Tua Graça Tu És O Amor Da Minha Vida Eu Te Quero Eu Te Amo É Difícil Fazer Isso A Carne Não Quer Mas Você Tem Que Submeter A Carne Começa Logo Cedo Não Saia Da Sua Cama Sem Falar Com Ele Já Vai Levantar Já Não Levanta Já Cai De Joelhos No Lado Da Cama Deus Aqui Estou No Trono Da Graça Me Ajude Deus Você Não Sabe Quais Serão As Necessidades Do Dia Mas Ele Sabe Na Hora Que Você Precisar Sabe Onde Ele Vai Estar Do Seu Lado Ainda Que Você Ande Pelo Vale Da Sombra Da Morte Não Tenha Medo Eu Estarei Com Você Ah Que Maravilha Ele Vai Segurar Na Sua Mão Coitado Desse Intérprete É Assim Que Deus Faz É Isso Que Ele Quer Fazer Com Você Ele Te Ama Ele Te Quer Ou Você Não Quer Ele Lógico Que Você Quer Duas Coisas O Meu Povo Fez Duas Maldades Me Deixaram Parece Até Que Deus Está Com Depressão E Depois Cavaram Para Si Deixaram O Manancial De Águas Vivas E Cavaram Para Si Cisternas Rotas Cisternas Rachadas Olha Eu Vou Falar Para Você Deus Quer Que Você Beba Da Água Todos Os Dias Mas Água Limpa Água Pura Que Jorra Da Fonte Mas A Gente A Gente Pode Cavar Um Poço E Guardar Um Poco Da Água Deus Deus Disse Assim Olha Eu Vou Dar Maná Para Vocês Comerem Nesse Dia Não Guarde Para Amanhã Se Guardar Vai Estragar Alguns Irmãozinhos Mais Espertos Deus Não Sabe De Nada Pode Ser Que Ele Mude De 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 Mais Maná Deus Não Muda Ele Promete Ele Cumpre Água Viva Está Com Ele Pare De Ter Trabalho E Cavar Poço Fica Com Copo Na Fonte Senhor Vou Construir Minha Casa Aqui Do Lado Da Fonte Eu Quero Ter Certeza Que Eu Vou Esticar O Braço Assim Com Copo E Já Vai Ter Água Está Até Me Dando Sede Verdade Obrigado Senhor Quando Estou Fraco Então Estou Forte Quando Para Terminar Quando É Que Nós Oramos E Jejuamos Quando Tudo Está Maravilhoso Na Nossa Vida Quando Tudo Está Maravilhoso Na Nossa Vida Quando O Cinto Aperta Quando As Coisas Apertam Quando Os Problemas Chegam A A Gente Lembra Eu Vou Orar Aí O Negócio Não Melhora Eu Vou Jejuar Uma Semana De Jejum Não Melhora 21 Dias Não Melhora 40 Dias Eu Não É Verdade Deus Está Só Vem Meu Filho Vem O Trono Da Graça Está Aqui Vem Buscar Misericórdia Vem Buscar Graça É De Graça Irmãos Graça É De Graça Ok Quantos Querem Graça De Deus Fique De Pé Dessa Vez O Caique Levantou A Mão Irmãos Da Primeira Vamos Ficar Em Pé Vamos Adorar O Senhor Eu Quero que Você Ore A Deus Eu Quero que Você Pare De Reclamar Das Circunstâncias Da Sua Vida Eu Quero que Você Mude A Sua Oração Ao Em vez De Ficar Perguntando Senhor Por 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 Comece a Dizer Deus Hoje Eu Preciso Graça Para Isso Amanhã Senhor Preciso De Mais Graça Terça Feira Eu Preciso De Graça Senhor Comece o seu dia Buscando a graça De Deus E Você Começará A Ver Algo Extraordinário Acontecer Na Sua Vida Se Você Tem Coragem Comece A Fazer Essa Oração Agora Pai Nós Te Pedimos A Tua Graça Nós Nos Prostramos Diante Do Teu Trono Nós Te Pedimos Senhor Que Tu Nos Renove Nos Ajude A Encontrar Força Da Fraqueza Senhor Se Fortalecer Da Tua Presença Se Fortalecer Da Tua Graça E Misericórdia Pai Olha Para Nós Agora Cada Um De Nós Aqui Precisamos Da Tua Misericórdia Hoje Nós Precisamos Da Tua Mão Hoje Nós Precisamos Pai Do Teu Toque A Tua Graça É Suficiente Para Nós Teu Amor Teu Cuidado Tudo Isso Nós Queremos E Nós Confessamos Nessa Noite Nós Confessamos Que Nós Precisamos De Ti Todos Os Dias Vem Sobre Nós Renova As Nossas Forças Como As Da Águia Muito Obrigado Deus Em nome De Jesus Amém Aleluia Deus Abençoe Seu Coração Pode Sentar Quero Agradecer Todos Aqueles Que Nos Assistiram Pela Internet Que Deus Abençoe Seu Coração Se Você Mora Aqui Em Denver Não Deixa De Vir A Nossa Igreja Se Você Não Mora Em Denver Volte No Próximo Domingo Através Da Câmara É Um Prazer Ter Você Ou Então Muda Pra Denver Obrigado Olá Pra você Que Ficou Até Agora Assistindo Nosso Culto Pra mim Pra Nós Pra Nova Geração Foi Um Prazer Nós Nos Sentimos Muito Honrados Com A Tua Presença Não Importa Onde Você Esteja Não Importa Que País Você Esteja O Que Mais Importa Que Você Tenha Escutado E Tenha Entendido A Palavra De Deus E Que Você Possa Aplicar A Palavra De Deus Para Sua Vida Um Grande Prazer Realmente Nós Queremos Abençoar Tua Vida Mas Também Queremos Ser Abençoados Por Você Lembre-se De Pedir A Deus De Orar A Deus Pela Nossa Igreja Para Que Esse Ministério Cresça Ore Por Nós Para Que As Pessoas Que Ainda Não Têm Uma Igreja Perto Ou Não Têm De Alguma Maneira Por Algum Outro Motivo A Mesma Oportunidade Que Nós Temos De Vir A Uma Igreja Eles Possam Ter Também É Muito Importante Eu Quero Que Você Entenda A Sua Presença Na Igreja É A Sua Comunhão Com o Corpo De Cristo Mas Nós Estamos Providenciando Isso Essa Transmissão Para Que Você Possa Ter A Oportunidade De Ouvir A Palavra De Ser Edificado De Ser Abençoado Muito Obrigado E Que Deus Abençoe A Tua Vida